Senhor Jesus, neste momento de reflexão, peço-te, tua luz, para enxergar e distinguir os perigos que se escondem nas curvas, nos buracos, nas pistas escorregadias e nos desníveis. Senhor, que o guidão da minha moto seja aos teus braços, que eu segure firme para não cair o quanto a fé que eu tenho em ti. Senhor, que nos espelhos retrovisores eu enxergue meus próprios erros, para corrigi-los e não afetar o meu irmão por parte de ti. Senhor, que a lanterna vermelha seja sinal de pare, quando eu estiver no caminho errado e volte para o caminho certo. Senhor, no lugar da gasolina, transforme-a em água viva, para que eu nunca venha a ter sede das necessidades deste mundo. Senhor, que o ronco do motor seja o som da tua voz, sempre na certeza da tua presença. Em cada sinal de trânsito, que eu tenha a paciência, tolerância e calma, e que em tudo eu possa sentir o amor e rever a estampa do seu verdadeiro ensinamento. Senhor, que as rodas da minha moto venham sempre girando em chão firme, em um mundo iluminado, porque vós sois o caminho, a verdade e a vida. Senhor, alguns não conseguem entender o meu prazer pelo cavalo de aço que me leva pelos infinitos quilômetros, representando o motociclista, sempre na paz de ti. Senhor, não podem eles avaliar o quanto me aproximo de tuas obras sobre a natureza dos raios do sol, a serena brisa do amanhecer. Senhor, e no meio destas, que poucos podem apreciar, eu estaciono minha moto, tiro meu capacete, respiro fundo, refaço minhas forças, recebendo tua graça e agradecendo por estar ali, sentindo tua presença. Senhor, meu coração é 100% teu, peço a tua misericórdia e rogo a tua companhia sempre presente em minhas curtas e longas jornadas, sobre duas rodas, e podendo sempre levar tuas palavras dentro da minha mente. Senhor, Senhor, não me deixes perecer, para que assim eu também não deixe de sentir a inigualável e celestial sensação de trafegar todos os dias, sobre duas rodas. Em ti confio e todos os dias entrego a minha vida ao Senhor. Obrigado por tudo. Amém.